Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, a guerra não nos vai tirar o óleo para fritar as batatas. Este é o som de estaladiças batatas fritas, daquelas de pacote. O óleo de girassol atingiu um pico de preço em meados de abril, 2.200 euros por tonelada métrica. Hoje está na casa dos 1.980. No início do ano, a mesma quantidade era vendida por cerca de 1.400 euros. A Ucrânia é o maior exportador mundial de óleo de girassol. O segundo é a Rússia. O óleo de girassol é muito usado pela indústria alimentar nos mais diversos produtos, incluindo as batatas fritas. A guerra levou a uma corrida às garrafas de óleo e, em alguns países, obrigou mesmo a medidas de racionamento, incluindo em Portugal. Perante a escassez de produto, o preço subiu e temia-se que assim continuasse, mas agora está a baixar. Vamos explicar porquê. Vou conversar com a editora adjunta de Economia do Observador, Ana São Lís. Bem-vinda, Ana. Olá, Ricardo. Muito obrigada. Vamos começar aqui por uma preocupação muito egoísta. As batatas fritas e os rissóis estão em perigo? É uma preocupação egoísta, mas é uma preocupação muito legítima. Também me parece. Mas podes ficar descansado. Os nossos ouvintes também. Também seria um problema para mim, porque também adoro batatas fritas. Mas não. Nem as batatas fritas, nem os rissóis, nem os fritos, no geral, não estão em perigo. Porque a nossa indústria é muito criativa. Realmente existe um problema, mas está a ser possível encontrar soluções. Vamos então olhar para este problema. O óleo de girassol está presente em vários óleos para fritar, não é? Exatamente. O óleo que nós compramos no supermercado é composto, sobretudo, por óleo de girassol. E esse óleo é o que atualmente está a atravessar um período de grave escassez por causa da guerra na Ucrânia. E é um ingrediente muito importante, não só do óleo para fritar, mas também em outros produtos, como nas margarinas, etc. Portanto, sim, temos um problema. Vamos então aqui por pontos, Ana Sanlis. A guerra está a prejudicar, e de forma severa, a produção de óleo de girassol na Ucrânia e também na Rússia. E os dois juntos são gigantes, não é? Os dois juntos. A Ucrânia produz cerca de 55% do óleo de girassol a nível mundial. Com a Rússia, as duas juntas produzem 80%. É um número gigante. E se há menos óleo, e se a indústria alimentar depende muito desse produto, lembrando aqui as regras da economia, como é que o preço do óleo para fritar está a baixar e não a subir? É uma boa questão, eu vou tentar explicar e também não quero induzir as pessoas em erro, porque parece que aqui há uma grande descida do preço. Não. Houve uma descida do preço entre abril e maio, mas a descida do preço do óleo que nós compramos nos supermercados. Não há uma descida do preço, por exemplo, em relação ao óleo que nós comprávamos no ano passado, ou mesmo que comprávamos no início do ano. O efeito da guerra ainda lá está. O que acontece foi realmente que entre abril e maio houve uma queda, eu não quero dizer pequena, porque em alguns casos ainda foi assim de cerca de 50, 60, 70 cêntimos. Foi significativa, mas está, até posso falar em valores em concreto, está acima dos 3 euros e estava perto dos 4. O que é que aconteceu? Como a indústria ficou sem o óleo de girassol da Ucrânia, teve de procurar alternativas ao óleo de girassol. E foi procurá-los à América, à América do Sul e à América do Norte, que produzem óleo de soja e óleo de colza. E são essas duas alternativas que estão, que a indústria teve de introduzir nos seus blends, eles chamam-lhe blends, são as misturas. As misturas, não é? Exatamente. É como no café. Exatamente. E estão a introduzi-las. E essa é uma das explicações que a própria indústria nos dá. Já está, essa mudança já está a ter efeito no mercado e no produto que chega ao consumidor. Há outra explicação, e aqui está mais ligada à distribuição. Se bem, se tu te lembras, e eu imagino que os nossos ouvintes também se lembram, quando começou a guerra na Ucrânia, e se começou a falar desta escassez do óleo, começou a haver receios de assambarcamento, os supermercados começaram a introduzir limites ao número de garrafas que cada pessoa podia comprar e as lá, ou só podias levar três garrafas, ou só podias levar seis. Houve um momento inicial de quase pânico e nessa altura um dos mecanismos que a distribuição encontrou para evitar esse assambarcamento foi precisamente também aumentar os preços. É o que se chama de estar o mercado a funcionar. Esse risco de escassez e esse risco de pânico do consumidor, esse comportamento mais extremo já passou, pelo menos já normalizou, houve uma normalização também na distribuição e esse é um efeito também já que está a contribuir para a descida dos preços. Ou seja, tudo somado, o preço subiu bastante e agora baixou um bocadinho. E agora baixou ligeiramente, mas também nada nos garante que não vai voltar a subir, exatamente. Mas esta oferta de outras soluções, de outros óleos, é suficiente para garantir que não vão faltar produtos e lá voltamos nós, a nação deles, às batatas fritas. Tu gostas mesmo de batatas fritas, Ricardo? Faz mal, mas... Faz, faz mal, mas sabe bem. Sim. A indústria garante-nos que sim, precisamente por causa dessas alternativas. Em relação a estas alternativas, também há problemas. Por exemplo, na América do Sul, a produção de óleo de soja teve uma redução, em relação ao ano passado, de mais ou menos 15% por causa da seca. E no óleo de colza, na América do Norte, também estão a ter problemas por causa da seca. Mas, ainda assim, está a ser... Os garantem que sim, que é suficiente, não se colocam questões de escassez. Há outra alternativa, que é o óleo de palma, que também está a ser usada por alguma indústria, aqui não nas garrafas de óleo, mas nos produtos que são, nos produtos transformados que levam óleo. Aqui já estamos a falar destas batatas fritas e dos fritos e das fórmulas para bebés, por exemplo, que também levam... Também levam óleo. Também levam óleo. Dos alimentos processados fritos e tem havido, para já, quantidade suficiente para dar resposta às necessidades do mercado. Falaste aí no óleo de palma. É o tal que é pouco amigo do ambiente. É um dos piores inimigos dos ambientalistas. Sempre há muitos anos cruzadas contra o óleo de palma e com razões também legítimas, porque o óleo de palma está ligado à desflorestação e é produzido sobretudo na Indonésia e na Malásia. Juntas compõem, fazem 92% da produção mundial e tem havido muitas medidas, inclusive na Europa, há muitas restrições ao uso de óleo de palma nos alimentos. Em Portugal, que a indústria não usa ou tem um uso muito reduzido, mas eu li, por exemplo, o caso de uma empresa inglesa que teve quase de pedir desculpas. Porquê que as empresas, nos últimos anos, andaram a livrar-se do óleo de palma e a orgulhar-se disso aos consumidores? Nós somos livres de óleo de palma e agora estão a ser obrigadas a ir pelo caminho inverso e estão a pedir desculpas aos consumidores porque dizem que nós não temos mesmo a opção e temos que recorrer a ele, mas ainda assim garantem que estão a ir buscar óleo de palma produzido de forma sustentável. Eu não sei se isso existe, mas... Até porque é uma cultura intensiva, não é? Sim, exatamente. É uma cultura intensiva e que é muito difícil de ser sustentável. E também há óleo de palma em quantidades suficientes ou também há aqui algum risco de escassez? Essa é uma excelente pergunta e surgiu... Na última semana teve desenvolvimentos. Como eu lhe dizia há pouco, a Indonésia é o principal produtor mundial de óleo de palma. Produz cerca de 60, 65% do que é produzido mundialmente. E tem adotado medidas proteccionistas. O maior produtor de óleo de palma do mundo tem abençoado o exporto de todos os produtos de óleo de palma. E eles querem anunciar o mercado interno, querem garantir que na Indonésia não falte óleo de palma. Então até agora, até há alguns dias, as empresas produtoras tinham que garantir que 30% daquilo que produziam ficava na Indonésia. Por que é que eles decidiram na semana passada? Fica tudo na Indonésia. Toda a produção? Não há exportações. Isto, ou seja, num mercado que já estava muito preocupado em relação a preços, tornou as coisas muito difíceis, ainda mais imprevisíveis em relação a mais aumentos de preços. E depois ainda há outra questão, que é o óleo de palma, também pode ser usado para biocombustíveis. Estamos no meio de uma crise energética e eles estão a tentar proteger-se, no fundo. Qual é que... Há aqui várias questões. O governo da Indonésia diz que a medida vai ser revista mensalmente e que a proibição só vai durar até o óleo atingir um preço definido por eles, que é mais ou menos, pelo que eu percebi, um dólar por litro. Os especialistas dizem que vai, que esta limitação não vai durar muito tempo, porque eles têm pouca capacidade de armazenamento e, portanto, vão ser mesmo obrigados a exportá-lo, porque senão não vão ter... Porque também não vão conseguir. Não vão ter onde armazená-lo, não vão ter o que fazer com ele. Não vão ter como o consumir, não é? Exatamente. Ana Salis, com estas alterações, com estas alternativas, com estas mudanças, estes novos óleos não alteram o tradicional sabor? Essa também foi uma das minhas questões. Quando eu comecei a fazer estes trabalhos foi perguntar à indústria, então, mas o que nós comemos vai mudar, vai mudar de sabor, o que nos garanta é que a indústria tem mesmo laboratórios muito avançados, estamos a falar de química, e que não, que o sabor daquilo do que comemos não vai mudar. Dava-te há pouco o exemplo da Palma e dessa tal empresa inglesa, que é a Iceland, que diz que precisamente para o sabor não mudar, vão ter que substituir o óleo de girassol por óleo de palma. E há uma garantia de que não, as nossas batatas fritas vão continuar a saber a batatas fritas. E o que é que a indústria fez mais para se adaptar a esta nova realidade? Sim, esta situação da guerra e do aumento dos preços está a implicar que a indústria tenha de ir um bocadinho mais além, tenha de ser mesmo muito criativa naquilo que, nas alternativas que pode encontrar. Por exemplo, há uma empresa espanhola de conservas que decidiu retirar uma parte da quantidade de óleo que tinha nas latas, porque, qual é, o que é que eles dizem? As pessoas acabam por deitá-lo fora, portanto, para que é que vamos estar a pôr tanto óleo nas latas, tendo em conta que ele está tão caro? E outra das opções tem sido substituir por azeite, o óleo por azeite, na Península Ibérica. Essa é uma opção muito viável, porque somos grandes produtores de azeite e, acho que, não sei se há alguns anos imaginávamos isto, e o azeite está mais barato que o óleo. O azeite está mais barato. É verdade. E é mais saudável. E é mais saudável. Ganhamos todos. E os rótulos? Os rótulos, Ricardo, olha que bem lembrado. Os rótulos, eu acho que é uma daquelas coisas que nós, consumidores comuns, não nos lembramos, mas que é uma preocupação enorme para a indústria, porque a partir do momento em que o ingrediente muda, isso significa que os rótulos têm que mudar, os consumidores têm que ser informados, isto obedece a regras comunitárias. E qual é o problema? A indústria tem muitos rótulos impressos com as formulações antigas e agora fazer essas mudanças fica caro, porque isto aqui já são questões técnicas que eu vou tentar não entrar muito, mas uma das possíveis mudanças passa por autocolantes e isso a indústria diz que fica muito caro e até pediram alguma flexibilidade em relação a isto e foi possível, mas é um assunto que ainda não está totalmente resolvido. E uma indústria que já estava tão pressionada, mesmo já desde a pandemia, custos de energia, esta questão dos rótulos ainda vai trazer-lhes mais um custo acrescido e um problema para cima, não está a ser fácil. E para Portugal, isto poderá ser uma oportunidade, muitas vezes na economia a guerra é uma felicidade a vários níveis, mas a nível económico para uns e às vezes é uma oportunidade para outros, não é? Pode haver aqui uma aposta, por exemplo, no girassol ou noutro tipo de culturas em Portugal? Nós já tivemos e agora temos, mas é muito residual e deixámos de ter porque deixou de ser competitivo, precisamente por causa da Ucrânia, deixou de ser competitivo produzir, mas o setor agora defende que é a altura de voltar a produzir girassol, tanto Portugal como Espanha, Espanha se calhar até mais do que Portugal, e dizem que o investimento é substancialmente mais barato do que outros cereais, como o milho, por exemplo, é mais barato produzir girassol e é uma cultura que não consome muita água e que até tem um retorno de investimento que pode ser interessante e tendo em conta a escassez global que existe, até pode ser uma solução, Portugal começar a produzir girassol. Já percebemos que vamos continuar a ter batatas fritas, vamos continuar a ter gordura para fritar, mas os preços na alimentação, apesar deste pequeno ajuste no preço do óleo, esses seguramente vão continuar a subir, não é? É verdade, chama-se inflação, eu acho que já ouviste falar e os nossos ouvintes também. E temos um episódio precisamente sobre a inflação, que eu recordo que é de 4%, é que está prevista para este ano. em abril ela já foi de 7,2% e na alimentação, nos alimentos não transformados, ultrapassou os 9%. 9%, vamos ver como é que depois fechamos o ano. Sim, mas isto é outro tema e dará certamente outros programas. Mas em relação aos preços da alimentação, isto que estamos aqui a falar, sim, porque é que nós constatámos que o preço do óleo de abril para maio baixou? Porque nós, nós, observador, começámos a reunir mensalmente um cabaz de produtos essenciais, são 18, entre os quais está o óleo, para ver qual é a evolução dos preços neste contexto atual de elevada inflação, para fazermos esse controle. E foi, e notámos que sim, que houve um aumento generalizado na maior parte dos produtos que escolhemos incluir nesse cabaz. Há exemplos como a farinha, a farinha de trigo, que também está relacionada com a guerra na Ucrânia, a Ucrânia também é uma grande produtora de trigo. Houve o exemplo dos ovos, que também tiveram um aumento muito significativo, e aqui a explicação é outra, está na gripe das aves, foram identificados casos em França e nos Estados Unidos, e eles foram obrigados a abater muitos animais, e isso já se refletiu no aumento dos preços, e este mês, se formos ao supermercado, já vamos pagar, já estamos a pagar os ovos mais caros. Ainda houve mais exemplos, lembro-me do leite, do esparguete, é generalizado, quase nenhum produto escapa. E qual é a diferença que registámos nesse cabaz? Então, para já temos um cabaz. O primeiro cabaz que fizemos, comparámos três supermercados, os preços que eles têm online, e de um mês para o outro os aumentos foram entre 5 e 10%, isto traduzido em euros dá entre 3 e 5 euros. Portanto, ficou 3 e 5 euros mais caro o carrinho, o mesmo carrinho. O mesmo carrinho, de abril para maio, ficou entre 3 a 5 euros mais caro, os mesmos produtos. E aqui contando com o efeito das promoções, porque há sempre produtos em promoções, e nós estamos a fazer com esse efeito também. E ainda o ano não vai a meia, não é? A precisão vai no ADRE. Obrigado, Ana. Muito obrigada, Ricardo. Ana São Leis é a editora adjunta de Economia do Observador e a autora do especial Como a guerra já está a mudar o que comemos. No Observador estamos atentos e a fazer contas à evolução do preço daquilo que compramos todos os meses nos supermercados. Os aumentos são consequência da guerra na Ucrânia. E é lá que estão os enviados especiais do Observador Pedro Jorge Castro e João Porfírio. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.